Olá pessoal, bem vindos a Batistenha Homestead, eu sou Joselita e eu sou Iva, gente é isso mesmo nós vamos fazer mais um tour aqui na Batistenha, vamos mostrar para vocês como que como que muda as coisas em mais ou menos três semanas por aí como que crescem as plantas e a gente vai já já mas antes eu queria mostrar uma coisa para você gente que faz parte também do tour, do trabalho né porque se você trabalha na roça, se você trabalha na sua lavoura você tem que estar bem calçado né porque aí fica bem melhor quando você tá gente um dos problemas que eu encontro é para encontrar uma bota né as botas que a gente encontra a porque o meu pé assim bem largo né então assim já encontrei a bota o meu número quando chega aqui não entra o pé não entra de jeito nenhum então tem que comprar um número maior tem que usar duas meias às vezes três depende da meia para que dê certo então é um problema mas gente olha só nós eu estava procurando uma bota né e me deparei com essa com essa com essa companhia chama raissi essa companhia raissi e eu perguntei passei um e-mail perguntando a se eles tinha bota o números quebrados como oito e meio coisa assim porque às vezes dá certo oito e meio meu número é oito aqui nos estados unidos mas oito e meio também funciona depende e não é que eles resolveram mandar as botas pra gente olha que benção mandar pra gente experimentar então é isso que a gente vai fazer olha só gente eu estava procurando agora como é verão uma bota uma bota menorzinha no cano mais curto né e resistente e eles mandaram essa bota aqui gente o que eu gostei dessa bota olha só o que eu gostei dela gente é que essa parte aqui olha do bico é reforçada né então assim a princípio achei que era de metal né mas não é metal é bem reforçada mesmo e aqui atrás também reforçada então eles mandaram essa bota pra gente experimentar e mandar uma pra Eva também vou mostrar pra vocês já já o que eu gostei dela é ela é borracha aqui e aparentemente é bem bem confortável bem feita olha só não sei se dá pra ver pela câmera que é vulcanizada direitinho aí gente tem uma coisa esse povo aqui eles dão garantia de vida ok pra isso aqui são 100 anos de garantia né parece lá 100 anos 100 anos de garantia gente é a vida vida inteira então eu gostei disso porque a outra que eu estou usando ainda estou usando e eu uso o tempo todo gente então assim é o dia todo com ela não tem uma bota para isso uma bota para aquilo por isso que eu escolhi essa daqui que tem esse aqui mais reforçado que é melhor se está trabalhando aí com uma madeira por exemplo cai aqui seu pé não vai machucar olha porque a borracha mas aqui é reforçado e não derrapa né com facilidade então e eu mudar melhores coisas é a garantia gente só aí já já ganhou né já ganhou então olha só esse design aqui olha tem essa essa parte aqui olha muito fácil de tirar tá vendo isso aqui gente olha muito fácil de tirar a bota quando você quando você terminar o seu dia de trabalho você põe o pé aqui tira depois vai na outra né então não tem cadastro não tem cadastro não muito boa gente gostei bastante vou experimentar é claro que não dá para fazer um review se você não experimentou mas pelo menos é de boa qualidade gostei bastante e os reviews que tem na internet aí são muito bons a respeito dessa dessa companhia e outra coisa também eu estava conversando com uma amiga nossa ontem e dessa companhia falou é a bota que eu tenho e é a melhor que eu que eu já encontrei para mim trabalhar no no jardim no jardim né então é isso aí queria apresentar para vocês mas a gente vai vai calçar e vai lá para fora gente olha só facilidade amor a única bota número 8 que deu certinho e o pé entra direitinho não tem problema de 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 meu pé é largo viu gente acho que andei muito no descalço descalço no bar olha só olha só maneira agora cheio de conversa e vamos trabalhar né gente agora que eu já tô com a minha calçada aqui bonitinho olha é a única vez que ela vai conseguir entrar aqui dentro de casa né porque depois que eu usar lá fora ela não vai entrar mais não gente vai entrar ali mas vai ter um lugarzinho dela gente eles mandaram uma para a iva também vou mostrar para vocês gente aí eu acho que eles pensaram assim ah tá lá no homestead né tá trabalhando e tal na jardim então vou mandar uma bota bem característica e qual foi a cor da bota gente olha só a bota de cano longo o que é bom porque você você sei lá alguma serpente alguma cobra alguma coisa está bem protegido né então essa é uma bota de chuva não é reforçada igual aquela minha mas aparentemente muito boa macia também e ainda dobra pode ficar menor você pode tirar isso aqui você pode dobrar gente olha preciso é tá muito quente alguma coisa assim olha só você dobra tanto que você quiser e aí você vai na sua lida diária gostava da bota da iva bonitinha né gente olha só as galinhas acho que foi você que escolheu o amarelo viu amor coisa de fazenda eu tinha falado que eu queria preta e branca mas acho que o Joselito que escolheu essas galinhas aí para mim viu gente e um dos temas deles gente é deles é que é dry warm que mantenha seco e quente né assim não fica úmido né no inverno no inverno você não vai sentir frio com isso porque é um material bem resistente ao frio é acolchoado por dentro né então gente estou feliz demais que eu vi agora só em entrar o pé só em o pé entrar de boa né de boa já tá bem e acontece que eles também mandaram pra gente um código de 15% de desconto né se você tiver interessado estiver em busca de algo assim você pode entrar na descrição do vídeo você vai encontrar os links e tem um código o código é batistenha quando você entrar lá que você for fazer a sua compra tem que fazer tem que colocar batistenha esse é o código vou deixar tudo eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo para que vocês possam olhar dá uma checada no website vai lá então vamos lá que a gente tem que mostrar essa horta para vocês vamos lá vamos lá então meus amigos nós vamos começar aqui pelo nosso milharal olha só olha como é que está o tamanho do milhinho já gente olha está crescendo nasceu bem graças a deus plantou algumas abobrinhas aqui também gente ele está verdinho a gente está testando aqui um sistema de para aguar melhor porque não para aguar melhor mas para facilitar a nossa vida né olha só esse aqui a gente colocou aqui o feno aqui nas carreiras aqui olha só como estão fazendo aqui uma adubação verde também mas está bem crescendo esse aqui estava no outro lugar gente eu tirei e coloquei aqui olha falei para ele olha o tamanho que está o milho já esse aqui estava nasceu ali voluntário olha só a diferença mas nasceu bem nasceu bem o nosso milhinho agora nós estamos testando agora agora nós estamos testando esse esse aparato aqui olha esse aspersor para facilitar a nossa vida que aí a gente deixa ele rodando e a gente vai fazer outra coisa então pessoal a gente está ajustando aqui olha para que para que ele vá na área toda e sem desperdiçar muita aula então tem que ficar aqui movendo ele de um lado para o outro para que ele pegue a área toda isso olha que maravilha gente para isso olha só você termina se molhando mas se você tiver com uma bota à prova d'água você está bem não tem problema não tem problema porque esse ajuste aqui você termina molhando é eu acho que agora ficou bom amor está bom assim está indo todo está bom beleza está bom e já temos o milho gente o milho já está aí olha isso aí agora vamos lá no está molhando minha bota nova todinha uai gente mas ela é a prova d'água amor não tem problema não não molhando o pé né é então vamos vamos lá no nosso green house nossa estufa aqui nossa estufa mostrar como é que está gente olha a diferença vou tirar aqui a nossa tela por causa das galinhas né uhum gente prometo que não vai ser muito longo esse tour mas olha só se você lembra de como estava o outro tour estava por aqui esses tomates mais ou menos nessa altura esse pezinho aqui de merigold gente olha já está florinho já tem os botõezinhos aqui começando gente olha aqui olha a diferença aqui onde ele está agora muito legal gente já tem tomates deixa eu mostrar aqui amor de pertinho gente olha só esse é o tomate pira olha aqui olha que maravilha tem tomatinho aí tem bastante florzinha gente olha aqui também esse esse aqui é o tomate vamos ver aqui beef steak gente é o tomatão do desafio olha aqui olha como é que está carregadinho só dá para o lado de lá vou mostrar melhor para vocês e olha aqui gente está quase chegando lá em cima gente olha só daqui a pouco tem que abrir um fazer uma janelinha lá para ele muito legal e esses outros também estão indo bem cresceram bastante olha aqui esse olha aqui gente tomatinho gente benção de deus não tem outra o homem planta mas é deus que faz crescer olha só e olha aqui maravilha esse daqui gente é o garden peach olha só benção de deus gente ele está indo olha aqui está dando penca parecendo parecendo tomate cereja tomate cereja gente olha aqui mais um aqui olha acho que esse é o cumato esse aqui é o cumato mesmo olha só já tem florzinha para tudo quanto é lado mais o amerigold aqui olha olha que começou a abrir essa daqui pimentão gente pimentãozinho cresceu bastante eles se deram bem aqui olha só tem florzinha aqui aqui tem pimentão gente olha só olha como está isso aqui já está bem crescido e tem olha só bastante botãozinho aqui olha maravilha gente olha ali olha pimentãozinho roxo aqui eles não crescem muito né já dá o frutinho aqui olha olha o ajudante aqui gente hi nelly how you doing you ok say hello hi people good job papa good job ajudante ajuda muito gente olha aqui pimentãozinho deitou aí papa gente está bem legal aqui as nossas plantinhas gente olha só resolveu crescer um pouco gente não dá muito não mas dá uma diferença vamos ver até onde ela vai chegar a dezembro será que elas estão mais ou menos essa aqui a nelly comeu tadinha não foi o simba não? foi a nelly foi você nelly? foi pois é meus amigos olha só é isso aí assim que está o nosso green house ainda tem bastante coisas ali para plantar flores mas está legal viu está muito bom agora a gente vai ali para fora e vamos mostrar as melancias para vocês vamos lá gente aqui fora nós temos a rudbeckia e já está aparecendo uns botãozinhos aqui olha olha só ela cresceu bastante se Deus quiser ela vamos ter florzinha já já mas ok gente começando aqui olha lá os botões também estão querendo aparecer aqui gente aquela melancia que a gente plantou aqui de sementes olha só o que está acontecendo aqui a sedorzinha estava saindo aqui toda hora saindo e mexendo tinha nascido duas né tinha duas ela pegou uma e a outra ela cisca aí o tempo todo a gente vem e arruma a gente vem e arruma mas acho que a gente vai vai doá-la lá para os nossos amigos e porque ela consegue sair pelo buraquinho ali da serra elas são pequenininhas né isso mas olha só como já está essa melancia já está descendo aqui olha saindo do canteiro e começando a descer olha aqui já tem até florzinhas aqui olha olha aqui onde ela já está então Deus tenha abençoado elas têm crescido bastante e eu acho que é isso aí a gente está no caminho certo com as bênçãos de Deus a gente vai olha o tamanho dessa capuchinha e é isso gente tomatinho cereja que eu peguei lá daquele canteiro lá dentro coloquei aqui uma mudinha pequenininha olha aqui já tem até umas umas florzinhas aí vamos entrar aqui vamos passar aqui pelos nossos kel gente olha só é claro que já temos algumas lagartas algumas coisinhas gente mas eles estão muito bonitos estão grandes Deus tenha abençoado abóbora menina também está aqui está até querendo sair ali ela tem que subir ela está está se desenvolvendo bem olha nessa área aqui capuchinho gente esse kel é uma delícia a gente tem saboreado isso aqui bastante saladinhas bastante salada gente está bonito viu Deus tem abençoado caiu uma casquinha de ovo ali você viu caiu uma casquinha de ovo caiu aqui quebrou esse galho aqui o kel está crescendo gente tem que aumentar as varinhas né isso varinha está abaixo outra abóbora menina aqui também se desenvolvendo né a gente precisa ainda cobrir essa terra toda aqui nós temos a couve gente olha o tamanho dessas folhas gente olha essas folhas de couve gente olha que maravilha delícia né amor uma delícia estou desfrutando bastante eu e as galinhas esse aqui é alcachofra 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 gente olha só tirando as praguinhas aí aproveitando aproveitando passando aqui né mas ela está pegou né sinal que pegou isso aqui não é não não isso aqui é parece jurubéba e tem um espinhozinho tem mas está aí está está crescendo aí então aqui nosso escanteiro do Vigo Garden a gente tem os nossos tomatinhos aqui a cereja estão crescendo gente olha aqui está carregadinho olha que maravilha tomate cereja ele tem isso aí tem mais de 7 2, 4, 6, 8, 10 vou colocar ele estava em cima do ferri aqui olha gente algumas das cenourinhas que sobreviveram está aí vamos ver como que vai ser o desenrolar vamos ver começou a crescer ou não é parece olha aqui é vamos ver parece que vai crescer sim demorou viu esse lado aqui tem mais um e aqui também olha só aqui só deu alguns mas olha aqui o tomate gente olha o penquinho gente olha que benção olha como que muda né de 3 semanas para cá isso aqui também está subindo está indo bem daqui a pouco eles vão estar lá em cima carregadinho gente olha aqui olha as pincas benção de Deus gente muitas benção mesmo e mais cenoura também está bem aqui tem cenoura também está bem pelo menos a rama está boa olha aqui está começando a engrossar está começando né está novinha ainda deixa ela aí deixa ela aí gente desse lado aqui tem mais tomate mas o que está se destacando aqui é capuchinha olha que capuchinha gigante olha o tamanho da folha dela gente gigante essa capuchinha ela é grande e aqui tomatepeira tomatepeira e ali tomatepeira tomatepeira aquele bonitão está bastante já está saindo ali para fora também do lado de lá de lá gente o machixe também está se desenvolvendo eu esperava que ele fosse tivesse maior mas já tem um frutinho aqui e esse é o machixe liso machixe liso é a primeira vez que a gente plantou esse machixe vamos ver o que que dá já está com florzinha tem umas bolotinhas já mais tomatepeira aqui olha tomatepeira vai ter muito viu gente tomatepeira olha aqui olha o tamanho dele olha que já está se desenvolvendo bem está sim tão bonito maravilha gente chuchu olha o nosso chuchu uau está crescendo hein está crescendo também falta cobertura aí né amor falta tem que terminar de preencher isso aqui com terra e a cobertura a gente tem que fazer isso e aqui gente pepino são os nossos pepinos põe na queira olha o tanto de florzinha que tem ali mas aparentemente são flores machos olha tem um pepininho aqui já e alguns outros também olha só está subindo ele está se desenvolvendo está crescendo olha aqui tem bastante florzinha as abelhas já estão por aí passeando né então gente aqui nós temos uns tomatinhos cereja né amor tomatinho cereja gente olha eles estão por todos os lados olha aqui essa penca olha se não é uma benção do senhor olha aqui maravilha gente maravilha de deus daqui a pouco vai estar aí uma explosão de cores aí esse daqui esse daqui foi que o bicho pegou o outro que eu tinha plantado então eu transplantei não esse aqui é voluntário ele saiu e o outro escapou aqui mas está bem devagarzinho esse daqui é um cerejinho que eu peguei ali no outro canteiro e trouxe para cá porque o bicho havia pegado daqui também está crescendo aqui nós temos umas abobrinhas abobrinha delicata está começando a ter os frutinhos já você achou que ela ia subir né amor achei que ela era de rama né não sei olha só tem alguns frutinhos aqui saindo do outro lado ali a gente tem uns pimentõezinhos aqueles da segunda leva viu gente é o segunda leva do pimentão pois é a delicata essa daqui é que está maiorzinha olha parece que ela tem sim uns tentáculos aqui vamos ver olha aqui como é que está tem uma abobrinha maior né tem beleza então os quiabos olha só ali ele pegou um estão se desenvolvendo né estão crescendo vou ter que substituir um ali sempre tem que substituir porque nem todos sobrevivem olha esse aqui olha por exemplo tem que substituir esse aqui estão bem então aqui nesse lado aqui a gente plantou berinjela que está se desenvolvendo também tem um besourinho pegando ela também é berinjela sempre tem é berinjela e giló né sempre tem um um besourinho aqui tem um pezinho de hortelã gente aqui desse lado olha só tem a nossa nossa florzinha ela conseguiu conseguiu sair esse ano e já está aí com flores porque nós plantamos machiste do outro lado né isso aqui tem o tomate tomatinho tem bastante florzinhas aqui olha e tem bastante fruta e esse daqui tem bastante fruta olha só gente talvez a gente vai ter que pôr um suporte aqui amor olha aqui é vai sim tem bastante frutinhos aqui olha olha aí benção de Deus tomatinho esse é tomatinho roxo isso capuchinha a cebola está desenvolvendo bem aí vou mostrar aí deixa eu ver aqui aqui tem um olha só gente de vez em quando a gente vem aqui e faz uma uma fofadinha na terra assim com o dedo e tal mas olha o tamanho dela está crescendo bem fofa a terra e depois volta acho que vai vão ter uma produção boa de cebola aqui esse ano olha só tem da roxa e tem da branca tem duas qualidades né amor mas é isso gente aqui a gente tem mais berinjela berinjela aqui se desenvolvendo olha aí acho que agora o tempo vai firmar mesmo e elas vão vão crescer melhor Marygold que nasceu aqui a gente deixou voluntário sempre tiro esses pezinhos de tomate que estão bem embaixo aqui e olha só já tem tomate aqui olha olha aí esse aqui parece o beefsteak né amor parece parece beefsteak esse aqui a gente sabe que é Jubili o nome está ali Jubili e esse aqui talvez seja Jubili também e já tem uns tomatinhos aqui dentro olha aqui olha aqui já chegou na cerca aqui na altura da cerca esse aqui é o Independence Day suposto que ele está maduro no dia 4 de julho né no dia 4 de julho suposto que já está amarelando aqui talvez ele não é um tomate muito grande olha só tem bastante tomate aqui viu gente olha olha que benção olha que benção esse daqui tem um nome aqui gente olha Marglobo Marglobo olha só primeiro ano que a gente planta ele né amor está crescendo esse aqui está maiorzinho aqui atrás tem bastante vai dar bastante frutinho gente florzinho para tudo quanto é lado olha aqui vamos mexer para estar rachado esse tomate pequenininho é já começou assim meio mas é assim mesmo vamos deixar para os passarinhos olha aqui olha que benção gente está bonito Deus é muito bom olha aqui olha esse aqui esse aqui é de penca mesmo olha oh benção de Deus olha gente é muito bom ver isso muito bom ver o desenvolvimento agora esse lado de cá chá 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 olha tomate roma olha esse está bem esse ano vai ter m口hol de tomate viu gente esse ano vai ter nem todos estão de forma assim mas já tem florzinha para tudo quanto é lado eles estão estão indo viu estão indo esse aqui tudo desse lado aqui é todo roma não é amor né tomate roma começando as frutas né, isso escondidinho no meio das folhas tem bastante, estão bem estão bem gente, olha aqui no nosso arco também está crescendo bem já tem frutinhos aqui olha, esse é um cereja né amor, até hoje eu não fiz as plaquinhas gente para colocar, não tive tempo, gente as vinhas, olha só a gente já coelheu vinha aqui já coelhinho para levar para fazer o arranjo de sábado, já vai abrir outro botãozinho, aqui gente, olha esse keu aqui, olha que maravilha, gente esse está enorme e eu estou tirando para dar para as coelhas, a coelhinha teve filhote ontem, a gente vai deixar para olhar hoje mais tarde, não é bom mexer no mesmo dia que elas têm os filhotes, então a gente vai deixar para olhar mais tarde e é isso aqui é a mesma com o mesmo tomatinho do outro lado, tem desse lado aqui e também já está, olha aqui, caixinhos para tudo quanto é lado aqui, olha, aqui também, olha aqui, ui que pinquinha bonita, é isso aí gente olha, benção do senhor, aqui também, olha aqui, vocês lembram que esse aqui é o cereja preto né amor, a gente só tinha essa planta só essa mudinha, só essa daqui, então a gente fez, olha só e ele já está dando frutos, dando frutos então a gente tirou os chupões e olha aqui, os chupões já viraram outra plantinha, viraram outra planta olha essas linhas aqui que está começando a abrir aqui, essa é a Queen, Lime Queen, Red Lime Queen desse lado também já tem zinha e os chupões estão aqui crescendo gente, olha, vai ter quatro pezinhos desse tomate então gente, nasceu isso aqui, eu tenho impressão que isso é uma melancia, mas eu fico com dó de tirar eu também acho, vamos ver, se for ela vai descer aqui para o caminho, eu vou deixar aí, vamos deixar aí, então esse lado aqui também temos zinha e tomatinho e cereja, que diga de passagem, olha só, esse é menorzinho, já tem, é, parece já tem umas penquinhas, olha aqui que lindo, maravilha, olha só, essa aqui é outra variedade de berinjela parece que já vai ter uma florzinha aqui, já está crescendo bem, está no vaso gente, olha é uma berinjela bem escura mesmo e aqui nós temos o beefsteak, está um do desafio, já tem uns tomatinhos do desafio aqui, olha só, bastante florzinhas, está se desenvolvendo aqui a gente já tem uns dois, olha, olha aí, estão crescendo aqui gente, mais uma abobrinha red cúria aqui, os besouros já começaram a aparecer, a gente está tirando eles aqui sempre que que passa por aqui, esse orégano está dando florzinha, a gente tirou ele de lá, dois para cá, mas eu vou tirar, colocar para secar alguns, está bonito o orégano e aqui é outra abobrinha e a turma está ali, olha, se ver a gente chegar aqui, fica todo mundo se esfregando ali na cerca, no portão e aí Lurinha bom, aqui nós temos mais uma abobrinha, red cúria essa está sendo menos atacada, né? é, mas eu tirei um besouro aí olha ali, dois olha aqui gente, onde eles estão, olha cadê a abobrinha de água? cadê? ah ok, peguei um peguei dois, olha a Ivo tem uma vasilhinha, mas eu vou massacrar um aqui porque o outro voou ah, não, sério? perdi um aqui, Ivo mas tudo bem, a gente encontra ele pois é gente, eles estão, eles estão por aqui, então a gente tem sempre que estar de olho porque eles destroem mesmo, olha aqui, essa isso aqui são os os ovos dele, olha a gente tem que pôr eles aqui no chão e massacrar assim, que aí eles não vão é, é assim mesmo, tem sempre alguém querendo pegar as nossas verduras isso aqui é pimentão, né? isso aqui é pimentão laranja pimentãozinho e laranja, tá aí crescendo tudo isso aqui tá faltando ainda por cobertura no solo gente, olha aqui essa berinjela aqui já tá dando uma florzinha aqui, olha olha que maravilha desse lado aqui também tem cerejinha e é isso, agora aqui gente, nesse lugar aqui a gente plantou as abobrinhas esse lado aqui é a abobrinha verde, né? é, abobrinha que eles chamam de zuquínio olha só tem uns que estão maiores esse lado aqui aqui pra cima aqui tá bem maior mas aqui pega bastante sol, viu gente? então a gente tem que estar sempre molhando e olha aqui, mais um bicho aqui, Ivo peguei ele aqui e vou massacrá-lo porque aqui tem que fazer isso olha aí aqui nessa parede também a gente plantou abobrinha, só que essa aqui é aquela amarelinha e uns pimentõezinhos aqui também isso aqui são uns pimentõezinhos vermelhos, gente, olha tudo em fase de crescimento isso aqui é aquela segunda remessa, né? a gente sabe que ele tá devagar e aqui mais uma florzinha daquela abrindo aí gente a Mary Gold olha aqui como é que tá olha o tamanho e vai daqui a pouco ter uma explosão de flores a outra ali aconteceu alguma coisa alguém passou ali e quebrou, gente eu nem a gente não sabe se foi alguém aqui, ó a gente não sabe se foi alguém que passou ali e quebrou vou mostrar pra vocês como é que tá lá olha só essa berinjela também aqui já tá dando florzinha gente olha só esse tomate esses tomatinhos do pira olha aqui olha que formato lindo que ele tem olha aqui isso não parece uma perinha mesmo olha aí chuchu bom mas desse lado aqui a gente tem pimentão olha só bastante florzinha já tem alguns já se desenvolvendo estão indo bem olha aqui mas os tomates estão do lado de lá mas ele olha aqui os frutos estão aqui desse lado eles vão passando se entrelaçando então olha aqui pimentão e aqui olha esse aqui olha que maravilha de Deus gente ele é muito bom esse tomate viu olha aqui esse aqui já tem pimentão olha aí olha que benção esses dias a gente tem que molhar bastante porque não tem chovido né a gente não tem muita chuva aí no no canal do tempo não estão falando muito de chuva aqui mais uma berinjela já está dando uma florzinha e essa aqui gente foi o que alguém derrubou olha essa parte aqui de baixo parece que está bem mas estava tudo no chão olha só gente que pena estava abrindo já aqui não sei se ela vai regenerar não mas olha aí mas é assim mesmo gente olha aqui tem um pimentão também e esses aqui são os tomates do outro lado gente olha aqui olha a benção do senhor na nossa vida olha só não tem como não agradecer a deus né e sempre lembrar que o homem planta mas é deus que faz crescer é deus que dá o crescimento para tudo isso aqui olha olha aqui esses foram um dos primeiros que a gente plantou né amor olha só gente olha o tamanho desse fruto aqui se é que eu vou conseguir mostrar para vocês está meio que escuro mas está bem crescido gente olha só aqui esse lado aqui também tem bastante frutinhos se desenvolvendo aqui também olha gente a benção do senhor tudo isso aqui são bençãos de deus olha aqui olha aqui está dando empenca isso aqui amor é que maravilha e aqui nós temos quiabo roxo quer dizer esses dois aqui os dois primeiros são verdes aí vai ser roxo e laranja que para mim estão da mesma cor que o caule olha só estão crescendo parece que já tem flor não é olha só é isso aí aqui desse lado tem as abobras mudinhas aqui olha olha aí essa aqui é a zuquine também duas mudinhas de de parreira duas mudinhas de uva que a gente colocou aqui também e essa aqui são ralapinho são ralapinhos os ralapinhos estão se desenvolvendo aqui minhas batatas doces aqui as raminhas já no ponto de ser transplantadas e o canteirinho de cenouras essa semente esse ano não estava muito boa mas tem bastante bastante plantinhas aí esse rabanete a gente já colheu bastante a Iva fez conserva dele a gente vendeu no farm market mas ainda tem alguns aqui para colher e você conserva né amor conserva e os outros que não dê para conserva vai ser para os bichinhos né então vai fazer picklings com eles e vamos plantar a batata aí e aqui tem mais umas cenouras pois bem aqui são as verduras os tomates cimentões que a gente tem aqui nesse canteiro fechado é isso que a gente queria mostrar para vocês o desenvolvimento é sempre bom mostrar como está em três semanas a gente dá uma mudança total então obrigado você que está aí nos acompanhando obrigado por você que acabou de chegar e já se inscreveu já deu o seu like aí compartilhou gente é a melhor forma que você tem de fazer esse canal ajudar esse canal a crescer é compartilhando com seus amigos seus familiares tentando alcançar mais pessoas que gostam desse tipo de coisa para que eles entendam que eles podem fazer também é isso pois é pessoal e para vocês que perguntaram sobre o feijão de métrica a gente plantou sim mas ele não germinou ainda a gente plantou lá no primeiro canteiro a gente está esperando ele germinar e é isso e gente se você está procurando bota desse tipo eu encorajo você aí no website dá uma olhada aí no nosso descrição do vídeo eu vou deixar tudo aí para vocês dá uma olhada dá uma rebuscada aí no site deles o preço gente é muito bom e também eles deram esses 15% de desconto aqui para a Batistenha então se você não sei se no Brasil você vai conseguir fazer mas se você está por aqui e vai procurar uma bota dessa antes de você check out antes de você finalizar a compra você tem que pôr o código BATISTENHA já está tudo lá na descrição do vídeo é só você copiar e colar lá na hora de finalizar a compra então a bota sobreviveu ao primeiro tour né as primeiras 20 minutos talvez não sei quanto tempo deu mas meu pé está bem estou bem tranquilo então eu acho que foi uma boa aquisição muito obrigado thank you high sea to send this boat for us and if you are here in the United States people in the market for some boots check out the high sea website we have all the information on the video description there's links and if you are interested on that there is a code BATISTENHA it's a coupon of 15% discount so the price is good plus 15% discount it's even better and the best thing is that 100 year warranty so I don't know about that I'm very happy for that 100 years sign me up so if you want a market for that just go there and check them out and don't forget to put BATISTENHA as when you check out and I'm going to leave all this information on the description of the video and on the first comment I'm going to pin this information so it'll be easy for you to to cap and paste when you check out alright então é isso meus amigos muito obrigado por nos acompanhar aqui mais esse tour para facilitar a vida de quem está procurando esse tipo de bota de calçado a gente vai deixar aí no primeiro comentário a gente vai pin as informações que fica fácil você só copiar e colar na hora de fazer a compra então muito obrigado que Deus abençoe a vida de cada um de vocês eu sou Joselito e eu sou Iva e esse foi mais um tour abençoado aqui no homestead Deus abençoe a vida de cada um de vocês tchau tchau tchau